Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pra quem tá procurando aí um Chromebook bem leve, bem fácil de transportar, cara, essa é uma opção muito legal da Acer, inclusive eu vou deixar o link de referência dele aí na descrição, tá bom galera? Os preços mais baratinhos que eu consegui encontrar aqui no Brasil, eu deixo o link aí na descrição. Quem quiser é só acessar lá pra poder conferir, ver todos os detalhes, ver a ficha técnica, todas as informações. Se você já tiver o 514 aí, o Acer Chromebook, deixa aqui nos comentários pra galera, pra eles poderem saber o que vocês estão achando, os pontos positivos, os pontos negativos, o que você curte, o que você não curte, mas vai ser muito legal a gente falar sobre esse Chromebook aqui hoje, eu consegui apresentar as características que esse modelo possui, beleza? Também deixa o like e se inscreve aqui no canal. Vamos lá, primeiro fator, Chromebook galera, é uma mistura, como se fosse aí um smartphone, é um sistema operacional da Google, né? É como se fosse uma mistura de smartphone e notebook, então o maior público desse tipo de notebook são as pessoas que querem estudar, que querem consumir conteúdo, sabe? Ele tem o foco no pessoal que vai fazer a criação mais de uma parte de texto, vai utilizar algumas imagens, vai fazer coisas desse estilo. Você tem acesso até a Play Store, que é a loja que nós temos aí nos Androids, né? Então, para vocês terem uma noção, é para quem vai mais consumir conteúdo, para quem vai digitar muito texto, os professores adoram Chromebook, é uma solução muito boa porque tem bastante bateria, tem tela grande, é um sistema muito rápido, que mesmo em configurações que são mais tranquilas, né, de máquinas, cara, consegue rodar de uma maneira muito legal, muito fluida, e eu acho isso extremamente bacana, por isso que eu estou trazendo esse modelo aqui no canal. Ele tem um Celeron N3450, que faz um bom trabalho com o Chromebook, porque como eu falei para vocês, é um sistema muito leve, pessoal, é um sistema operacional extremamente leve. Ele tem a tela sensível ao toque, então você pode clicar direto na tela, está fazendo uma apresentação, quer mostrar alguma coisa para alguém, precisa mudar de uma página para outra, está lendo alguma coisa na internet, quer rolar a página para baixo, então dá para você fazer isso através da tela, por ter essa tela sensível ao toque. Tela Full HD de 14 polegadas, 14,4 polegadas, né, então é uma tela bem grande, tem bastante informação na tela, é uma tela bem legal. O ponto-chave desse Chromebook, galera, é a portabilidade, ele é muito fininho, muito bonito e, cara, tem uma performance muito boa por estar dentro dessa configuração de Chromebook. Chromebook, ele é um modelo que vem com DDR4LP, né, que seria a memória aí para poder dar mais agilidade, 64 GB de armazenamento, por isso que eu falei, Chromebook é para quem vai consumir conteúdo, não é nem para você ficar tentando instalar um montão de coisa, tal, 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 porque é um tipo de coisa que você vai mais gerar arquivos leves, como arquivo de texto, como, cara, salvar algumas imagens, fazer alguns trabalhos muito mais rápido. Tem teclado retroiluminado, então dá para utilizar no escuro, muitas pessoas acabam virando à noite, principalmente desse setor, desse segmento estudante, está estudando, precisa abrir muito PDF, ler muita coisa, vai trabalhar à noite, tem teclado iluminado, os professores que vão preparar as atividades para o dia seguinte também podem utilizar. Então, é um sistema operacional que vem crescendo muito, já é um sucesso lá nos Estados Unidos, porque o preço das máquinas são bem acessíveis, né, aqui no Brasil está chegando agora e tem o seu público, eu acho isso muito legal, quem quer portabilidade, como eu comentei, quem quer bateria, quem quer uma beleza, uma estética, sabe, quem quer de fato consumir conteúdo, ver vídeo no YouTube, assistir coisas nas redes sociais, cara, fazer, ver palestra, ver evento online, esse tipo de coisa, é uma máquina simplesmente, assim, sensacional, galera. Chromebook, na minha opinião, não é para quem? Não é para quem quer fazer edição de vídeo, sabe, para quem quer fazer edição de vídeo tem que procurar computadores com hardware super pesado, que às vezes custam 3, 4 vezes o valor de um Chromebook, às vezes até mais, dependendo do que você vai fazer, cara, a máquina chega num valor assim que normalmente só as empresas compram mesmo. Chromebook não é para quem quer fazer edição de imagem, na minha opinião, pelo menos por enquanto, edição pesada. Edição mais simples, tranquilo, você quer colocar no slide lá, adicionar umas letras, coisas do tipo, você consegue fazer em um Chromebook, tranquilo. Agora, quem quer fazer trabalho de fotografia, né, quem trabalha com coisa de fotografia, cara, aí você já vai precisar de uma máquina também mais potente, porque as fotos estão cada vez maiores, os arquivos de fotos hoje que as câmeras, elas emitem, são arquivos super pesados, né, então também precisa de uma máquina super pesada, então, na minha opinião, um Chromebook não é para esse tipo de público, mas sim para quem está estudando, professores, para quem trabalha muito com texto, para quem trabalha muito consumindo conteúdo, aprende muito via internet, aprende muito assistindo os vídeos, então, eu acho bem legal e funciona perfeitamente para esse público, na minha opinião, tá bom? Então, galera, o link está aí na descrição, quem quiser é só acessar lá, confere, ver todas as informações, sempre tento fazer uma pesquisa de preço para trazer os preços mais baratinhos aí do Brasil, para poder deixar os links de referência para vocês. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, tá bom? E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, manda para um amigo, manda para uma amiga, sabe, compartilha com a galera por aí. Muito obrigado, gente, até o próximo vídeo, valeu!